Opa, seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrido no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha e nesse vídeo aqui eu vou dar as minhas primeiras impressões do Adidas Adios Pro 3. Esse tênis aqui. Bom, como vocês sabem, eu só solto o review do tênis quando eu completo 100km com eles. Então nesse vídeo aqui eu vou falar o que eu achei do Pro 3 até agora, em que eu fiz três treinos com bichinhos, dois treinos de intensidade e uma rodagem. Bom, visualmente o tênis tá mais bonitão, né? Um visual tipo assim, mais agressivo. O ajuste da amarração tá bem bacana, o cabelão tá mais confortável que as edições anteriores. Bom, mas uma coisa que deu pra notar mesmo é que ele está levemente mais leve, levemente mais leve que as outras duas edições. O primeiro Adios Pro pesava 243 gramas. O Adios Pro 2 pesa 242 gramas. O Adios Pro 3, 237. Esse peso aí é no tamanho 42 que é o que eu uso, né? Mas essa tirada de peso deve ser grande parte esses cortes que tem na entressola aqui, né? Esse corte aqui que a gente já tinha visto no outro. Tem um corte aqui, tem um corte aqui, tem um corte aqui, tem um corte aqui, tem um corte aqui. Outra coisa que foi bem resolvida foi a questão da estabilidade. Veja que no Pro 1 e no 2 o corte da entressola era reto. Agora você vê que no 3, você vê que ela desce pros lados, aqui, né? Eu que corro bastante em estradas de terra, com terreno irregular, eu tinha quase torcido o pé algumas vezes correndo com os outros Adios Pro. Mas ontem, por exemplo, que eu fiz um treino de fartlek, eu tava me matando na subida e descida nas mesmas estradas de terra. E isso não aconteceu, né? Eu não quase torci o pé nenhuma vez. Então o lance da estabilidade foi resolvido. Teve duas coisas que mudaram nessa edição, né? Com os Energy Rods, uma delas é o Energy Rods, né? Que é essas peças de carbono que seguem aqui os metatarsos. Eles ficavam só no médio pé. Agora elas fazem um calcanhar inteiro, né? O drop também diminuiu. Foi pra 6,5mm, né? 39,5mm atrás e 33mm aqui na frente. Mas eu vou te dizer uma coisa, tá? Eu não tenho dúvida que dos 3 Adios Pro, esse aqui é o que tá me agradando mais. Exatamente por tá mais estável, por ter o drop mais baixo, tá um pouquinho mais leve. E ainda acho que ele tá um pouco mais responsível. Até porque o ângulo de ataque aqui tá mais agudo, né? Então, bom, mas assim que eu chegar nos 100km, eu dou minha opinião, solto um vídeo pra falar sobre ele, né? Mas de qualquer forma, o Adios Pro 3 começa a ser vendido no próximo dia 15 de agosto por R$ 1.899,00. Se você for membro lá do Clube Adios, você consegue até comprar antecipadamente. Mas então é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você gosta do canal, se inscreve. A gente se vê no próximo. Fui! A gente se vê no próximo.